Olá, eu me chamo Maria Helena, eu tenho 24 anos, moro aqui em Ceilândia, vou mudar uma música de minha autoria, chamada Acontecer, espero que todos vocês gostem. Vamos lá! Já percebe que seu coração está vazio e sem calor, fofriu e só precisa de amor. Pra que insistir nessa solidão, sempre é que não se prenda, a gente tenta e deixa o resto rolar. Deixa eu preencher esse vazio, aquecer de vez todo o seu frio, sempre é que não se prenda, a gente tenta e deixa o resto rolar. Deixa eu preencher esse vazio, aquecer de vez todo o seu frio, sempre é que não se libertar, a gente tenta e deixa o resto rolar. Já percebe que seu coração está vazio e sem calor, fofriu e só precisando de amor. Pra que insistir nessa solidão, se entregue e não se prenda, a gente tenta e deixa o resto rolar. Deixa eu preencher esse vazio, aquecer de vez todo o seu frio, sempre é que não se prenda, a gente tenta e deixa o resto rolar. Deixa eu preencher esse vazio, aquecer de vez todo o seu frio, sempre é que não se prenda, a gente tenta e deixa o resto rolar. Acompanhecer 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 Acompanhecer